Agora nós estamos falando da execução orçamentária de 2024. A Receita fez um grande apanhado do que aconteceu nesses seis meses, mesmo aconteceu com o planejamento no que diz respeito às despesas. Nós vamos ter que fazer uma contenção de 15 bilhões de reais para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano, consistindo em 11,2 bilhões de bloqueio, de 3,8 bilhões, o que totaliza 15 bilhões de contingenciamento em virtude da Receita, particularmente em função do fato de que ainda não foram resolvidos os problemas pendentes junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Senado Federal. Então nós tomamos a decisão de já incorporar uma eventual perda em função desse adiamento. Então no dia 22, a área econômica vai detalhar, tanto do ponto de vista de Receita quanto do ponto de vista de despesa, o que aconteceu para que essa decisão fosse tomada. Então vocês vão verificar o que saiu da projeção de Receita, por que a projeção de Receita caiu e tem que contingenciar, o que aconteceu com os programas que avançaram na forma da lei, aquela previsão original e, portanto, exige bloqueio. Vocês vão saber os detalhes disso tudo na segunda-feira. Obrigado. Obrigado.